Música Voltamos e agora recebo nos estúdios do J Mais ABC, Ari Bueno, presidente da Pai de Santo André, que vai falar um pouquinho mais sobre a próxima edição da tradicional feijoada da Pai, que agora conta com uma novidade. Boa noite, Ari, seja muito bem-vindo novamente. Muito boa noite, Mariana, uma satisfação voltar aqui pra falar um pouco mais da feijoada. Maravilha, Ari. Lembrando aqui, vamos começar lembrando pessoal a data do evento da feijoada. Seis de agosto, domingo, a partir das onze horas da manhã. Perfeito, e agora a novidade é que as pessoas podem comprar o convite também pelo site da entidade. Exatamente. Pelo PagSeguro, é isso mesmo? Exatamente, e fazendo o pagamento pelo PagSeguro, as vendas já estão acontecendo por lá, temos uma quantidade de convites bastante expressiva já vendida, pouquinho mais de quinhentos nas primeiras duas semanas de julho e até trinta e um de julho, que a data é ideal para que as vendas aconteçam, as compras sejam feitas, esperamos atingir muito próximo dos mil convites, Mariana. Ari, qual que é o valor do convite? Cinquenta reais por pessoa e crianças até dez anos não pagam. Então, quer dizer, as pessoas, elas podem se programar aí para comprar ou pelo site, entra lá então no apai.com.br? Exatamente. Não, não, é .org.br, apaesa. Ah, perdão, apaesa.org.br. Exatamente. Vai ter o link ali? Exatamente, é imediato, o link é imediato e aí a compra... Aí a pessoa já coloca o número do cartão? Exatamente. E é super fácil e mais prático? Exatamente. Exatamente. Agora, quem não quiser usar o cartão de crédito ou quiser uma outra opção, também pode ir na sede da APAE em Santo André? Exato. Aí o contato direto com a APAE em Santo André, pessoalmente ou por telefone e a compra é feita tranquilamente. Muito legal. E mais de quinhentos convites já vendidos em apenas duas semanas? Mais de quinhentos. Temos tido novos apoios, muitos apoios, inclusive alguns patrocínios de empresas e portanto temos tudo para atingir a meta dos cinquenta mil de arrecadação líquidos, que é a estimativa, a meta que estamos perseguindo. Sem dúvida. Agora, Ari, conta pra gente, quantos assistidos a APAE tem hoje? Temos um pouco mais de trezentos e cinquenta assistidos, assistimos também as famílias desses alunos e portanto permanentemente mais de mil pessoas regularmente são atendidas pela APAE de Santo André. E de que forma essa verba ela vai ser revertida para a entidade? Para que quem nos assista de casa possa entender, né? Para onde vai esse valor, né? Exatamente. Então, a APAE tem um orçamento de pouco mais de três milhões por ano, eh pouco mais de cinquenta por cento vem de convênios com o estado e com a prefeitura municipal de Santo André, muito importante para a entidade e para a para o estado e para o município e o resto são as receitas próprias que vamos buscar via os eventos, vários eventos e a feijoada é o principal evento anual. Perfeito, então Maria, dia seis de agosto, todo mundo já tem que se programar a partir das onze horas da manhã, vai ser um domingo ali na APAE de Santo André, mais uma edição da tradicional feijoada que aliás é uma delícia, né? Sem dúvida, é uma feijoada beneficente e uma festa também e esperamos que esse friozinho pelo menos permaneça para quem sabe no dia haver um número muito expressivo de presentes e as entregas feitas na própria APAE também seja bastante expressivo para as pessoas levarem para casa uma deliciosa feijoada. Sem dúvida porque também pode, as pessoas podem comprar delivery, né? Então podem ir até lá retirar. Exatamente, a retirada é feita no local e as pessoas que fizerem a compra do convite pelo site, se a entrega não for feita na residência, a gente entrega no local no dia do evento. Perfeito, Ari, muito obrigada e então nos vemos agora dia seis de agosto ou se Deus quiser que se você e a sua agenda permitir, você vem aqui antes no jornal para a gente noticiar mais uma vez, quem sabe mais alguma novidade sobre a feijoada. Se for se for possível, será um prazer, eu voltarei sim e até lá, quem sabe, logicamente anunciando já uma venda, a venda de de convites, setecentos, oitocentos convites. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela oportunidade, Mariana. Obrigada, você e uma boa noite. Muito boa noite.